Estamos no ar, este é o canal do Metavírus, Metachannel, videopapo, Metacoisa, é um metacanal, em breve terá um nome, talvez já tenha até aparecido aí na vinhetinha um nome bem legal, é o canal lá do Metavírus, e aqui eu vou trazer algumas coisas legais, eu pretendo trazer alguns tutoriais bacanas sobre o que eu faço no mercado de quadrinhos e literatura, que é fazer design de diagramação, o que eu faço profissionalmente, e também dicas de como escrever mais, escrever melhor, de como fazer roteiros e textos e livros e coisas mais legais, então o foco vai ser um pouco nisso aí, e também trazer algumas resenhas para você, e outro tipo de conteúdo do canal, o que pintar, a gente vai trazer nesse canal, ok? Eu espero que você goste do que você vai ter aqui, e como sempre eu peço, continue apoiando, comente, curta, dê o seu joinha lá embaixo no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo lá pelo meu site, no metavírus.com.br, você comenta, cara, dá o seu comentário, diz o que você achou, diz que me achou feio, me achou gato, me achou lindo, diz o que passar pela sua cabeça para a gente poder abrir um diálogo legal. E hoje eu vou falar sobre esse material aqui, ó, infância no Brasil, é, infância do Brasil, a infância do Brasil foi publicada recentemente pela AVEC Editora, é, eu tenho prestado serviços para a AVEC, eu tenho feito a diagramação e design do material, principalmente dos quadrinhos, e agora de livros da AVEC também, então boa parte do material que você vê da AVEC, é, é arte minha, é trabalho meu, né, é resultado de trabalho de diagramação e design meu, inclusive esse, lá, infância no Brasil, então, esse serviço de diagramação que você vai ver, tu, uh, 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 é meu. É, eu vou mostrar algumas imagens aqui de dentro, claro, é, nesse trabalho aqui, eu, eu preciso ser honesto o suficiente para falar que, que o grosso da diagramação já estava pronto, né, mas tem muita coisa nova aqui que acabou que eu tive que montar, por exemplo, é, é, a página de biografia do José Aguiar, é, as páginas, é, sobre, sobre o contexto histórico do livro, né, vocês estão vendo aí as imagens flutuando por cima da tela, mas eu vou falar sobre a infância do Brasil agora. Esse livro é um material do José Aguiar, ele tem outros materiais que ele já produziu, é, o folhetim, coisas de adornar paredes, premia daço, é, vigor mortes, é, tem bastante coisa, porque tem aquele nada com coisa alguma, é, coisa nenhuma, coisa alguma, é, também é material dele, é, cara, a infância foi assim, foi uma experiência inacreditavelmente tocante. Quando eu comentava com o Arthur, o Arthur é o editor da VEC, né, enquanto a gente falava sobre o quadrinho, eu comentava com ele como esse quadrinho me tocou, cara, e eu chorei lendo esse material, é, eu chorei de verdade, é, a forma como, como o José Aguiar contou a história da infância em diversos momentos do Brasil, foi tocante, de verdade. É, ele separa em séculos e ele faz o seguinte, ele pega, ele pega um contexto, né, histórico daquele século e conta uma história curta de 12 páginas em cada século, falando sobre como era a infância, como eram visto as crianças, como eram vistas as crianças, ou alguma história de relacionamento entre as crianças e os adultos, entre as tradições e as crianças e como as crianças se relacionavam com o seu tempo. Então, ele vai do primeiro, que é o século XVI, até hoje o século XXI, e ele vai traçando paralelos entre a infância daquele momento, até chegar no nosso século XXI, e se você tiver um pouco de cuidado e percebência, vai ver que existe uma história que é, não só essas histórias fechadinhas em cada 12 páginas, mas também uma história total, que é a história da infância do Brasil, como essa infância se desenvolve de um momento para outro, e como muita coisa mudou, e como muita coisa não mudou. Essa obra não só é um quadrinho incrível, como é um quadrinho documental, é um quadrinho que, pau, traz informações históricas, interessantíssimas, um pouco mais curta mesmo, inclusive com essa nova montagem da VEC, você tem um anexo de contexto histórico, que vai te ajudar a compreender como era o Brasil nesse momento de cada história, e inclusive ele funciona também como suporte para, por exemplo, você usar em sala de aula, porque é um quadrinho, cara, que vai para a sala de aula com uma facilidade incrível, é um quadrinho que tem tanto conteúdo para ser discutido, tanta coisa para ser falado, é um quadrinho contextual, um quadrinho histórico, com um material que você pode usar de diversas maneiras. E fora que é uma leitura agradabilíssima, uma leitura divertidíssima. Poucos quadrinhos eu leio várias vezes conforme eu estou diagramando, porque imagina quantas vezes eu passei por essa página aqui, indo e voltando e indo, mas foi um dos poucos quadrinhos que todas as vezes que eu passava eu acabava lendo, acabava absorvendo alguma coisa. Muito legal, a Infância Brasil lançada pela Editora AVEC em parceria com a Quadrinho Filia, você já encontra disponível para vender, se você quiser mais informações vão ter informações aqui na descrição do vídeo ou na postagem, mas com certeza no site da Editora AVEC você vai encontrar mais informações, o endereço está aparecendo aqui, e se eu tiver informações sobre como entrar em contato com a Editora e com o Quadrinho Filia também vão estar aparecendo aqui nesse vídeo, links ou endereços para que você consiga entrar em contato com eles. É um lançamento incrível, um material realmente imperdível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a ideia é fazer uns vídeos um pouco mais curtos mesmo, que você consiga absorver rapidinho e que eu consiga fazer, porque se for começar a enrolar muito, talvez os vídeos acabem não saindo, mas os vídeos curtos assim com pouca edição, com certeza eu vou conseguir lançar regularmente no canal. Procure mais informações e eu agradeço você ter assistido até aqui, e se você curtiu cara, não deixe de dar o joinha, não deixe de se inscrever, se você está vendo no meu blog, no metavirus.com.br, comente aí, inscreva-se no blog também, tem ali um link para você fazer o login, você já fica com o seu login pronto, e não deixe de apoiar esse esforço que eu estou fazendo, o metavírus de fazer, o canal, podcast e o blog metavírus. Procure todas essas informações e me siga em todos os canais que você conseguir, e por favor, não deixe de me apoiar, e apoiar é isso cara, é comentar, é curtir, é falar, é fazer-se notar, para que eu saiba que você está aí desse lado, vendo, ouvindo e achando interessante, ok? E se você quiser apoiar ainda mais, tem o link aí da minha loja, onde está publicado e está à venda o material que eu tenho publicado. No caso agora, você tem Ilhado, e daqui a pouco você vai ter outros materiais lá para você curtir, ok? Se você quiser saber mais do Ilhado, eu tenho um vídeo em que eu apresento o Ilhado, possivelmente eu vou estar com o link em algum lugar por aqui, você pode clicar nele, e eu agradeço de novo a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.